É o grande bazar da linha de festa do segundo piso da Louvre, vestidos a partir de 10 vezes de R$ 99,90. São muitos modelos com bordado, sem bordado e todos eles com grandes descontos para você parcelar em 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. É o grande momento de você comprar o seu vestido de festa aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, 742.